Bora então começar o vídeo de hoje sem enrolação, sabe o que que vai ser, sabe o que que vai ser, sabe o que que vai ser? Desafio do beijo Não vai ter reação? Ah, bom Seguinte rapaziada, desafio do beijo, vai ser assim o beijo, ó, escuta Selinho, mano Vocês já tem em mente em quem vocês querem dar selinho? Ninguém Então torçam pro Juninho mandar mal no futebol, coisa que não vai acontecer Caso contrário eles vão ter que se beijar, vou fazer um desafio, fechou agora, já começo Por exemplo, fazer um gol de pênalti, se eu fizer, dois vão ter que se beijar, tá bom? Então vamos começar agora, deixa muito like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais Me siga todo mundo aqui nas redes sociais, tem vídeo todos os dias às 19h Rapaziada, o primeiro a poder dar um selinho... Ah, como é que eu falo? Tá, é o Sene e a Gabriela, velho, você quer dar um selinho nele? Não Então torço pra eu errar, você quer dar um selinho nele? Eu quero Boa Vai, Rafaela, vem Pode ir? Eu quero perder um selinho Vai no gol de um Ah, não Ah, daí vai ser fácil Galera, então é o seguinte, primeiro desafio, se eu fizer um gol de letra da Rafaela, eles vão ter que dar um selinho Vai, amor, você tem que tentar defender, eu vou chutar de letra, não vai forte Pode ir? Vai Tô matado de vadosinhos Graças a Deus, obrigado, receba, união melhor do mundo Você quer dar um selinho nele? Não Mas aí tem que dar? Vai Mas ela já não ficou com ele? Já Eles já ficaram, velho Um selinho de três segundos, vou pegar leve com vocês Três segundos? É o desafio do beijo, é inovação Três segundos Peraí, peraí Eu quero ver todo mundo ali no fundo dando risada Vai, a mãozinha Vai Vou ficar a mão pra trás Vai Três segundos, vai Um, dois, três Já acaba comigo Você falou que queria Eu também achei que queria Que vocês não queiram tanto ver o selinho Então vai Pedrilana Pedrilana Você e o P9 Receba P9 Vamos lá então agora, chuta o meio de campo na Rafaela Será que vai ter beijo? Comenta agora se você quer que tenha beijo ou não Vai Vai Falta um né, era dois Pega lá amor Vai, agora vai 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 Mais uma Mais uma Última É a última É a última É a última Eu falei o três Coloca aí Você foi ladrão Você foi ladrão Coloca aí Eu falei o três É três, vai 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 logo vai logo é treino é um selinho escolhe um beijo de língua não vejo cinematográfico aquele que é só dois segundos ou um selinho por seis segundos outra era dois segundos a fazer pum pum é sem a língua vai seis segundos agora a gente vai quem que vocês querem mano e manuela mas aí se eu for fazer o desafio eu faço não então faz o seguinte para ficar legal uma competição agora faz é se eu ganhar eles não beijam se ele ganhar eles beijam entendeu ele vai errar não mas por que então tá mas eu os dois beijando óbvio eu contra você quem acertar primeiro o travessão ganha essa bola aí é tá vamos lá eu não só pegou ver o mais perto agora nossa mais perto agora pegou se ele errar se você acertar, continua a disputa você não acertou, errou não, ele falou que pegou se você errar, eu ganhei cala a boca, Selly se ele errar, eu ganho erra, erra, erra pressão, pressão borra bateada, esse foi o desafio do beijo ela não vai beijar na minha frente já beijei não beijou não por enquanto foi isso hoje, deixa muito like pra gente fazer parte 2, inscreva quem você quer que venha, se inscreve no canal siga todo mundo aí no Instagram é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo está a puxa não não Transcrição e Legendas Pedro Negri